E aí, Fael Detona! Mas a mente é de vilão, de maloqueiro Se tem bailão, dá um salve, já liga a nós Tu tá ligado no bonde, é só verdadeiro Tu tá ligado na banca, é só verdadeiro Nós tá roleitando de meiota E é várias que tá na bota Vou selecionar, pode avisar, tá? As bandidas, só as mais gostosas Anda, gatona, encosta Se tu quer sentar Que essa é a hora, vai! Nós tá roleitando de meiota E é várias que tá na bota Vou selecionar, pode avisar, tá? As bandidas, só as mais gostosas Anda, gatona, encosta Se tu quer sentar Se tu quer sentar Se tu quer sentar Que essa é a hora, vai! Só o estralando é dia de tirar o lazer Fazer um jet daquela chaveada De meio ao tão chamando a atenção das bebê Até as patricinha, vai ficar pousada E a picadilha pode até ser de boy Mas a mente é de vilão, de maloqueiro Se tem bailão, dá um salve, já liga nós Tu tá ligado no bonde, é só verdadeiro Tu tá ligado na banca, é só verdadeiro Nós tá roleitando de meiota E é várias que tá na bota Vou selecionar, pode avisar, tá? As bandidas, só as mais gostosas Anda, gatona, encosta Se tu quer sentar Que essa é a hora, vai! Nós tá roleitando de meiota E é várias que tá na bota Vou selecionar, pode avisar, tá? As bandidas, só as mais gostosas Anda, gatona, encosta Se tu quer sentar Se tu quer sentar Se tu quer sentar Ah, 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 ah Vai! Tchau, tchau